Eu quero tratar deste assunto com você, à luz do Salmo 142, versículo 7, quando Davi, escondendo-se e fugindo do seu sogro, o rei Saul, que nessas alturas estava insano, e perseguia o seu genro para matá-lo, e Davi, escondendo-se em uma caverna, para não ser morto pelo sogro, escreveu, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê glórias ao teu nome. A depressão é uma doença grave, multicausal, que atinge mais de 15% da população mundial. É uma doença que não respeita fronteiras etárias, atinge jovens, adultos e crianças, e até, sobretudo, pessoas idosas. É uma doença que não respeita fronteiras econômicas, porque atinge pessoas de todos os estratos econômicos e sociais. Não respeita barreiras religiosas, porque atinge pessoas cristãs e não cristãs. E a depressão é considerada a maior causa do suicídio. É bem verdade que, sobretudo no meio evangélico, em alguns segmentos, este assunto é tratado ainda sem o foco das escrituras e da ciência. Para vocês terem uma ideia, alguns pensam que, até hoje, que depressão é influência apenas de demônios, como se fosse uma opressão demoníaca. E há aqueles que postulam esta ideia e lidam de forma errada com aqueles que, porventura, dentro da comunidade cristã, enfrentam esse drama. Há outros que acham que depressão é um pecado e que, uma vez confessado esse pecado, automaticamente a pessoa ficaria livre desse mal. Nós não concordamos com estas ideias. Estamos convencidos, à luz da Bíblia e à luz da ciência, de que depressão é uma doença. E, como tal, precisa ser tratada. E a depressão se trata com remédio, com terapia e com fé. É bem verdade que uma depressão pode ter ligações, como disse, por ser multicausal, com problemas espirituais, ou também, em virtude de um pecado não confessado. Mas, limitar a depressão a estas duas causas apenas, não é laborar com a verdade. Precisamos discutir esse assunto e dizer que, mesmo pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, podem enfrentar uma depressão, podem sofrer as consequências danosas desta terrível enfermidade, se não forem tratadas convenientemente. Andrew Solomon, ilustre escritor americano, em uma das mais robustas pesquisas sobre a matéria, no seu livro, O Demônio do Meio-Dia, disse que depressão é como você engolir o seu próprio funeral. É como você vestir uma roupa de madeira. Depressão é o cárcere da alma. Quando a pessoa é tomada pela depressão, que pode ter graus mais leves ou mais densos e pesados, que é cíclica e pode, em algumas pessoas, passar mais rapidamente, em outras, demorar um tempo mais, as pessoas perdem o sabor da vida, o entusiasmo pela vida. Enxergam tudo pelas lentes embaçadas e escuras, e as pessoas são tomadas por um terrível sentimento de inadequação, de desesperança e de pessimismo com a vida. É por isso que as pessoas que são assaltadas pela depressão, se não forem convenientemente tratadas, podem chegar ao suicídio. Nós encontramos na Bíblia um exemplo clássico de depressão, no profeta Elias. depois de uma retumbante vitória no Monte Carmelo, onde o poder de Deus se manifestou, onde os profetas de Baal foram eliminados, onde a nação apóstata proclama que só o Senhor é Deus, ao receber um recado de Jezabel, mulher ímpia e perversa, que perseguia e matava os profetas de Deus, Elias teve medo e fugiu. E nessa fuga, ele é tomado por um sentimento de tristeza, de pessimismo, de angústia, de inadequação, e chega a pedir para Deus a morte. Isto porque ele olha para a vida com os óculos embaçados. Ele vê tudo escuro. Ele diz, só eu fiquei, Senhor. E Deus disse para ele, não, Elias. Tem sete mil ainda que não se dobraram de Antibaal. Uma pessoa deprimida, ele é pessimista. Ela olha tudo negativamente. Elias, tomado de depressão, só olhou pelas lentes do retrovisor, pensou em desistir. Não tinha mais esperança em relação ao futuro. Não tinha perspectiva de amanhã. E ele então entra numa caverna. A caverna da alma. E Deus o tira de lá. E mostra para ele que a visão que ele estava tendo era pessimista. e o desânimo em relação ao futuro poderia ser vencido porque o melhor da sua vida ainda estava pela frente. Uma pessoa que enfrenta depressão precisa de terapia. Precisa de fé. Assim como de remédio. Precisa de tratamento clínico. Certo. De buscar os recursos da medicina. Porque buscar os recursos da medicina não é contrário a fé. Porque toda a verdade, toda a ciência é de Deus. O que nós não podemos fazer é confiar nos recursos humanos acima dos recursos de Deus. Porque os recursos humanos que temos são providência de Deus e provisão de Deus que ele deixou para nós. Deus curou Elias da sua depressão. Deus devolveu a Elias o seu ministério. E Elias então é levado por Deus num arrebatamento símbolo daquele grande e glorioso dia quando Jesus voltará para buscar a sua igreja. Eu quero orar em seu favor. Talvez você esteja lidando com esse drama na sua vida. Talvez você lide com esse drama com alguém da sua família ou algum amigo conhecido. Há esperança a saída dessa caverna. Não jogue a toalha. Não entregue os pontos. Confia em Deus.